Seja muito bem-vindo ao Replay, exatamente, você está assistindo o Replay. Se você chegou nesse vídeo aqui a partir de uma indicação, de alguém que te mandou isso aqui, seja muito bem-vindo, você está no Replay das lives que acontecem todas as quintas-feiras, às 21 horas. Tá bom? Muito prazer, se você ainda não me conhece, eu sou o Rafa Leixo, eu trabalho com adestramento e comportamento de cães, e eu ensino pessoas, de diversos tipos de pessoas. Você! Pessoas, adestradores, donos, tutores, pais, mães de cachorro, veterinários, criadores. Eu ensino pessoas a educarem seus cães, a se relacionarem melhor com eles, a treinarem cães de seus clientes, ajudarem famílias a terem uma relação melhor com seus cães. Sejam todos muito bem-vindos aqui, e eu tenho uma parada muito, antes da gente começar o nosso assunto, eu tenho uma parada muito com vocês, que eu sempre falo, que é um compromisso. Eu tenho um compromisso muito forte. Por mais que isso aqui é uma aula, é uma live, né? Ninguém tá pagando nada pra assistir isso aqui. Mas foi um compromisso que eu fiz com vocês, e eu não gosto de não honrar os meus compromissos. Talvez a nossa live não vai ser daquelas gigantescas e tudo mais, e não vai ter aquela animação que sempre tem, coisas do tipo. A gente, infelizmente, acabou de perder uma das cachorras da família, né? A cachorra da minha sogra e do meu sogro, né? Eles que cuidam mais dela. Mas ela é a cachorra da família. Ela acabou de falecer, e... A gente tá fazendo o que pode ser feito nesse momento. Mas eu tô aqui. Tô aqui pra... Pra falar com vocês, o que a gente tinha programado, o que a gente tinha comentado aqui. E na live de hoje a gente vai falar sobre passeio, tá? Eu decidi falar sobre passeio. Vocês mandaram algumas perguntas, algumas respostas ali. E a gente vai falar sobre passeio. Eu vou trazer algum conteúdo diferenciado, algo pra vocês aí que faça sentido. Tá? E... E é isso. Tá bom? A gente tá triste, bem triste, mas o pensamento... É sempre pensando que ela tá melhor onde ela tá, né? Pra onde ela foi, do que a gente aqui. E ela não tá sofrendo, né? Ela não sofreu. Esses últimos tempos pra ela foi bem sofrido. Ela tava bem mal. Anemia, tal, etc, tal. Então, ela parou de sofrer, né? E a gente também, né? Talvez não tão... Como que eu posso dizer? Não tão diretamente por ela não morar com a gente. Mas indiretamente a gente sofre. Porque a gente sabe que... Ela era muito apegada com a minha sogra. Minha sogra sofre, meu sogro sofre. Todo mundo sofre, né? E aí sofre todo mundo junto. Mas vamos lá. Bola pra frente, que é atrás vem gente. A gente tem que aproveitar esses momentos pra lembrar dos melhores momentos, né? Dos nossos cães. Pra gente tirar como lição algumas coisas, né? Algumas coisas a gente pode usar aqui como lição pra gente mesmo. Na forma como a gente lida com os nossos cães. Na forma como a gente trata os nossos cães, né? A gente sempre pode melhorar. Uma das coisas que a gente tava conversando agora, né? Eu e a Anny ali. Por que que eles duram tão pouco, né? E o final deles não é tipo que nem a gente é do nada. Ah, o que aconteceu? Infartou e morreu. Não, às vezes... Às vezes passa um sofrimento. A gente acaba sofrendo, né? Pra depois o cachorro virar óbito. Então... Vamos tirar isso como um aprendizado, uma lição. Beleza? Mas vamos falar de passeio, que é o tema que eu escolhi aqui pra gente conversar hoje. E eu queria fazer alguns pontos. O que a gente sempre faz aqui, o que a gente sempre fala, né? Se você já é meu aluno, você que tá me assistindo aqui, já é meu aluno, coloca a nossa hashtag aí, coloca a nossa... A nossa forma de comunicação, né? Pra as pessoas verem que nós temos uma comunidade por aqui, uma comunidade forte, uma comunidade engajada. Se você ainda não é meu aluno, também seja muito bem-vindo. Você também pode fazer parte dessa comunidade. E sempre que a gente faz uma live aqui, eu falo uma coisa pra galera que é o seguinte. Eu tenho que passar um conteúdo aqui pra vocês, ou algo que faça sentido pra vocês perderem o tempo de vocês aqui. E nesse algo que faça sentido, sempre que eu falar alguma coisa que faça sentido pra você, você vai aqui no coração e... senta o dedo no coração, faz um teste aí, vamos ver se tá funcionando. Vai fazer uma chuva de coração aqui pra mim. E quando acontece essa chuva de coração, eu sei que vocês estão me vendo bem, estão me ouvindo bem. E também que o teste funcionou e que eu falei algo que fez muito sentido pra vocês aí. Tá? Aqui já tá pipocando aqui o coração. Valeu, gente. Muito obrigado. É isso aí. Tá? Então, sempre que eu falar alguma coisa que faça muito sentido pra vocês aí, tipo, putz, valeu eu ficar aqui até agora. Ó, chuva de coração. Valeu eu ficar aqui até agora. Então, sempre que vocês... Aí, valeu, galera. Sempre que vocês tirarem algo de bom aqui da nossa live, vocês mandem uma chuva de coração, tá? Então, vamos ao nosso tema aqui. Quem tem cachorro aí, levanta a mão, escreve aí pra mim nos comentários. Eu tenho cachorro. E quem sofre, né, com o problema de passeio, né? Existem vários problemas, se a gente for pontuar. Existem vários, muitos problemas de passeio. Mas eu acho que talvez o principal e o que a gente pode mais falar e comentar aqui sobre o cachorro que puxa, né? Então, o cachorro que puxa talvez é o principal problema que nós todos sofremos. Ou quem não ensina sofre, né? Então, eu já deixei... já dei uma deixa aqui, né? Assim como todos os outros comportamentos dos nossos cães, Mas a nossa cabeça, como pai, mãe, tutor, dono de cachorro, proprietário, sei lá o nome com o qual você se titule, a nossa cabeça, ela tá sempre voltada a um processo de correção. Nós precisamos corrigir. Eu preciso corrigir meu cachorro, né? Eu recebo diversas mensagens diariamente de pessoas do tipo a Gisele aqui, que tá falando com a gente, que tem vários puxões de uma mercambule ou de uma outra raça X, ou qualquer outra raça. E essas pessoas estão sempre na cabeça, como é que eu corrijo o meu passeio por aqui, Rafa? O que eu preciso fazer pra eu corrigir o meu passeio? Me dá uma dica de como corrigir o meu passeio aqui. E não existe uma dica de correção. Uma dica de correção, vocês já caem nessa dica de correção, que é uma dica que não funciona nada pra vocês. Que é, vocês vão ali no pet shop da esquina, ou vocês falam com o vizinho, ou não sei quem, ou não sei quem lá, e a dica de correção que eles passam pra vocês é comprar uma guia X, Y, Z, W, comprar um colar, enforcador, comprar uma guia unificada, ou então compra o peitoral antipuxão, que o seu cachorro para de puxar. Gente, todos esses mecanismos, tá? A gente vai chamar de mecanismos. Todos esses mecanismos, eles não vão resolver o seu problema. Se o seu cachorro puxa com o colar, o peitoral que você utiliza, não é porque você vai trocar o aparato, o mecanismo, que o seu cachorro vai parar de puxar. Tá? Então, isso é uma primeira coisa que vocês têm, que tem que ficar muito claro pra vocês. Isso tem que bater um clarão. Caramba, aí você já começa a pensar, putz, fui na loja ali, o cara mandou comprar isso, mandou comprar aquilo. Gente, o mercado pede. Cada dia que passa, ele cresce mais. Cada dia que passa, ele tá mais inflamado. Cada dia que passa, as pessoas vêm com soluções extraordinárias, rápidas, pra ontem. Coisas que num estalar de dedos se resolvem. E quando a gente fala sobre educação, obediência, ensino, comportamento, nada dessas palavras, elas, de uma hora pra outra, elas acontecem. Não é um estalar de dedos que acontece. Então, quando a gente tem algo do tipo assim, que vocês, ah, eu vou ali, vou resolver o meu problema, você não vai conseguir. Eu preciso ser muito sincero com vocês. E não adianta ficar fazendo live aqui, e falar que tem a fórmula do sucesso, não existe. Ah, eu resolvo o problema em 15 minutos. Mentira. Pode passar os passos em 15 minutos. Mas você não vai resolver o seu problema em 15 minutos. Você vai ter que ter ali, dedicação, vai ter que ter o ensino, vai ter que ter um passo a passo, vai ter que ter um acompanhamento. Mas resolver o seu problema do dia pra noite, não vai conseguir. Não vai existir. Não existe coleira, não existe colar enforcador, não existe guia unificada, não existe colar de grampo, não existe peitoral antipuxão que resolva problemas de cachorros que não foram ensinados. E aí, de novo, dei mais uma deixa pra vocês, pra ver se cai a ficha. Tudo, tá? A gente tá falando especificadamente, exclusivamente sobre passeios, mas eu vou generalizar. Tudo que você quer que o seu cão faça, tudo, 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 você precisa ensinar o seu cachorro a fazer, a ele fazer aquilo. Tudo, tudo. Todo momento de interação com o seu cachorro é um momento de aprendizado. Ele tá aprendendo alguma coisa naquele momento ali de interação com você. Em alguma mínima coisinha ele tá gravando ali. Ainda mais se aquele momento de interação é um momento de farra, de brincadeira, que às vezes essa farra, essa brincadeira vira uma bagunça e ao invés de ter algo, vamos dizer, educativo que possa ser ensinado ali, vocês estão mais estragando o cachorro. Eu não tô querendo dizer e nem generalizar que não deve-se ter momentos assim. Porém, esses momentos eles não podem ser só esses momentos. Tipo o primeiro momento do passeio. O cachorro nunca passeou na vida. Nunca saiu passear. Nunca. Nunca. Nunca, nunca, nunca. Aí vocês, bonitões, vão lá, compram uma guia, um peitoral, bota no cachorro, e acham que o cachorro vai sair passear lindo, maravilhoso, bonito. Não vai dar nada, 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 nada. Não vai dar nenhum probleminha. Nossa, nossa, eu botei a guia e o peitoral. Primeiro, o cachorro já não vai aceitar a guia e o peitoral. Ele nunca usou aquilo. Mulherada que tá me assistindo. Gente, vocês já nasceram de brinco? Não. Né? Pelo menos eu até hoje não conheço nenhuma mulher ou homem que nasceu de brinco. Tá? E eu posso falar isso com propriedade porque eu tenho furos nas duas orelhas, tenho furo nos dois lados do nariz, eu tinha piercing, então... Posso falar isso com propriedade, sobre brinco, sobre furos na orelha e etc. Gente, você tem que acostumar com aquilo. O primeiro dia que você coloca, vou falar de um piercing. Um piercing no nariz é horrível. É horrível. Eu tenho um furo aqui, vocês dão pra ver aí. Tinha dos dois lados. Ó. Esse mais aqui é o furo no nariz, eu tinha desse lado também. Tinha dos dois lados. Brinco dos dois lados também. Cara, tudo é horrível. Porque é um algo novo. A gente pode chamar que é um corpo estranho ali que fazendo parte do seu corpo grudado em você. Então, nunca, quando você colocar uma guia no seu cachorro, um peitoral no seu cachorro, sem o processo de ensino, sem o processo de costume, sem o processo antecipado, você nunca vai ter um cachorro que sabe passear. Tá? E aí, de novo, o que eu falo? Se você não ensinar dentro de casa, se você não mostrar pro seu cão, fazer processos de acostumação, né? a gente pode chamar de dessensibilização, mas o acostumação também cabe aqui. Se você não fizer processos de acostumação do seu cão à guia, ao peitoral, aos aparatos, aos mecanismos, o seu cachorro não vai acostumar de uma hora pra outra quando você colocar e sair pra rua. Esse é o primeiro problema que as pessoas mais têm e mais passam quando elas pensam em passear com seus cachorros. Tá? Depois, depois de feito isso, você faz uma dessensibilização dentro de casa e você já usa isso ali pra você ir treinando seu cachorro a gostar do processo, a gostar do de passear. Tá? E nunca, né, um dos maiores erros de todas as pessoas que têm cachorro é vão passear, vão passear, vão passear. Aquela estimulação. Recebi uma pergunta hoje, né, como fazer o meu cachorro não ficar... Como é que foi que a pessoa escreveu? Como fazer o meu cachorro não ficar maluco na hora do passeio? Só você não ficar estimulando ele ao passeio. Gente, na vida do nosso cão, passear tem que ser algo comum, não um mega evento. Passear com o seu cachorro tem que ser algo comum e não um mega evento. Grava isso. Grava isso. Se o passear na sua vida com o seu cachorro não é comum, ele virou um mega evento, tem muita coisa errada. Tem muita coisa errada. Porque, pensa você vivendo dentro de casa preso, preso, todo dia. E aí, você só passeia uma vez na semana, ou só no final de semana, ou só quando aquela pessoa que te leva a passear estar disposto ou disposta. Sendo que o natural, e aí a gente vai falar sobre etologia, óbvio que eu não vou entrar fundo para não ficar um conteúdo pesado ou chato, mas o natural dos cães é viver em deslocamento. E quando eu digo viver em deslocamento, é, sai de um ponto, vai para o outro, sai do outro, 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 vai para o outro, ou seja, sempre caminhando, passeando, explorando, usando estímulos, usando seus sentidos e estímulos, né, sentidos olfativos, visuais, auditivos, conhecendo novos locais, processos, odores, e aí a gente pega o nosso cachorro, põe ele em casa, mantém ele em cárcere, e privado, faz a bolha do zoológico, do nosso zoológico, antes fosse um zoológico, né, se a gente for pensar, antes fosse que o nosso cachorro vivesse no zoológico, porque se você pegar um zoológico, eles ainda tem vários processos de enriquecimento ambiental, de gasto de energia, de X, Y, Z, W, etc, tal, por mais que as pessoas falem super mal do zoológico, mas é muito melhor o nosso cachorro, tá, eu estou fazendo uma analogia que fique bem claro, mas seria muito mais interessante que o nosso cachorro vivesse no zoológico do que vivesse em algumas casas aí, cachorros com as unhas gigantes, que não conseguem passear, porque tá com a unha grande, a unha não lixa, né, porque aquele cachorro nunca pisa no chão, nunca anda no chão, então, a naturalidade, né, que a gente tá falando de passeio, a naturalidade é o cachorro sair todo dia, pô, Rafa, mas você sai todo dia com o seu cachorro? Cara, às vezes eu falho, vou ser bem sincero com vocês, às vezes eu falho, e quando eu falho com ela, eu me sinto mal, porque eu falo, e sabe quando eu me sinto mais mal de todos? Quando eu saio, faço alguma coisa pra mim, pra minha vida, sei lá, fui praticar um esporte, quando eu vou praticar um esporte e eu não levo a escolha e passear no mesmo dia, eu fico mal, no fim do dia eu falo, puta, nossa, eu falhei muito com a escolha, amanhã eu vou compensar, tá? Então, esses são alguns dos erros da galera do passeio. Primeiro erro, é sair comprando qualquer coisa que aparece ali que vai resolver o problema, ponto, não vai resolver o seu problema. Segundo erro, estimulação ao passeio, vamos passear, vamos passear, vamos passear, vamos passear, vamos passear, completamente errado. Terceiro erro, o passeio não é uma, não é, o passeio ser um, um mega evento, né? Isso é um erro gigantesco, tá? É, quarto erro, né? A gente pode falar que as pessoas, isso tem no livro que se chama Cão, Cão Senso, deixa eu pegar um negócio que caiu, galera. Tem um livro que se chama Cão Senso que fala sobre isso. O cachorro, a gente sabe que a capacidade olfativa dos nossos cães é o maior sentido que ele tem, né? E aí eu vou fazer uma analogia com vocês que eu quero que vocês entendam. Uma parada muito pouca. E isso é um erro, tá? Quando a gente deixa o nosso cachorro conduzir o passeio, fazer o passeio do jeito dele, tá? E o passeio do jeito dele é um passeio parado. Ou seja, um passeio parado não tem gasto de energia efetivo, sabe? Efetivo. entende? Então não, ele vai até ali, é um passeio, eu costumo chamar que é um passeio de shopping. O que é um passeio de shopping, né? Quando você vai no shopping, você não gasta, você não chega suando, né? Em casa ali. Você não teve um gasto de energia realmente efetivo. Você parou numa loja, uma mulherada foi ali, olhou um biquíni, viu uma maquiagem, olhou um relógio, viu um sapato, passou na loja XYZ, a macharada entrou ali, viu um tênis, fez uma camisa, mas não efetivamente, né? Com o cachorro, o que que seria essas paradinhas de shopping? Cheirou uma árvore aqui, uma árvore acolá, fez um xixi aqui, um xixi acolá, mas efetivamente não teve um deslocamento, um gasto de energia. Então, uma das coisas que vocês têm que fazer aí com o passeio de vocês é transformar o passeio que é um passeio de shopping em um passeio de esteira. Gente, esteira, é, você subiu ali naquela parada e vai ficar ali 10, 15, 20 minutos, não sei qual vai ser o seu treino, mas o treino que você vai fazer com o seu cachorro, o passeio que você vai fazer com o seu cachorro tem que ser um passeio efetivo de 10, 15, 20 minutos. E eu falei esses dias nos stories, né, o importante, né, o que eu comentei foi que eu tava fazendo um passeio com a Scully de mais de uma hora, só que não estava sendo um passeio efetivo. Por quê? O Henrico sai pra passear junto com a gente e eu não tava levando, né, quem me segue aí no Instagram, nos stories, me vê direto, a gente tem um carrinho, o Henrico tem um carrinho, né, eu coloco ele no carrinho, né, o carrinho, 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 carrinho mesmo, né, não é carrinho de bebê não, é um carrinho que ele vai sentadinho e tal, tem volante, e eu vou passear com a Scully. E nesses últimos dias, eu não tava levando o carrinho, ele tava indo meio andando e a gente junto. O que tava acontecendo era que o passeio não tava sendo efetivo, porque o caminhar dele, do Henrico, não é um caminhar efetivo pra ela. Pensa, ela tem quatro patas, nós temos duas. Ela pesa 30, ele pesa 10. Então, tipo, passear com o Henrico é a mesma coisa se eu estivesse passeando com um salsicha. Um salsicha é Scully. São ritmos de passada e de caminhada completamente diferentes, né, e que não dão gasto de energia suficiente pra ela. Então, eu entendi isso e aí o que eu tive que fazer? Voltar, usar o carrinho, porque com o carrinho eu consigo colocar ritmo, se eu colocar ritmo, eu consigo cansar ela, que é o passeio de esteira, que eu falo pra vocês, tem que ser feito um passeio de esteira, não um passeio de shopping. e aí o que aconteceu? O meu tempo de passeio que tava sendo uma hora, quarenta minutos, cinquenta minutos, uma hora e alguma coisa, que eu tava ficando com os dois ali na rua naquele momento do passeio, a Scully tem o horário dela do passeio e eu introduzi o Henrico no horário dela do passeio, tá? Só pra vocês entenderem. E aí, o que que foi feito? Com o carrinho, um passeio que eu ficava meia hora, quarenta, cinquenta minutos, a gente começou a fazer um passeio de meia horinha, trinta e cinco, alguma coisa do tipo, e depois eu deixava, e depois a gente para, ele desce do carrinho, a gente dá uma explorada e depois a gente volta de novo. O passeio rendeu muito mais, a coisa ficou muito melhor pra ela e pra mim também, porque supri a necessidade dela. Já falei isso várias vezes e eu amo falar isso, quando você faz a felicidade do seu cachorro, quando você leva a felicidade pra ele, e essa felicidade dele transborda em você. Tá? Então, isso fez bem pra ela e fez, naturalmente, fez bem pra mim também. Então, tipo, entendi, resolvi o seu passeio, resolvi o seu problema que você estava tendo, da falta de gás de energia, que eu não estava conseguindo te dar e eu não estava entendendo o porquê. Falta de gás de energia física, tá? A gente vai falar de gás de energia mental. Então, esse é um dos outros problemas também bem grandes que as pessoas não entendem. Gente, o seu passeio não precisa ser um passeio de uma hora, uma hora e caralhada, duas horas, duas horas e puta que pariu. Não, não precisa disso. Você não precisa de um passeio de mais de 40 minutos. Rafa, mas eu tenho um cachorro, tudo bem, não precisa. O importante é ter ritmo. E se você tem um cachorro que ele dá o ritmo, o ritmo dele nunca vai ser o ritmo mais intensivo ou o ritmo que ele realmente precisa. Porque ele vai parar em todos os momentos. Ele vai parar em todos os momentos pra cheirar aqui, cheirar com lá, cheirar aqui, cheirar com lá. Então, ele vai ficar parando. então você não consegue colocar ritmo. O que eu tô falando é por que o cachorro para? Lá no começo da nossa live, da nossa live de agora, de hoje, eu falei que a vida do cachorro é deslocamento, conhecimento de novos locais, odores, outros animais e assim sucessivamente. O cachorro interpreta e vê o mundo pelo sistema olfativo. Então, quando ele para, ele tá ali analisando. E uma das coisas que tem no consenso que ele fala, cara, o seu cachorro, ele está, né, sempre com o nariz aberto. Modo de dizer, eu traduzindo aqui o consenso pra vocês. O cachorro tá sempre com o nariz aberto. E aí eu vou trazer pra vocês uma reflexão que eu acho bem legal. Quando você está na estrada, de carro, você que tá me assistindo aí, escreve pra mim, escreve pra mim alguma coisa na hora que eu falar isso. Né? Você tá na estrada, de carro, de carro. E você passa numa churrascaria, ou próximo a churrascaria, no horário de almoço ali, que é o horário onde tá saindo cheiro, né? Estamos falando com, estamos falando com os, os carnívoros. E quem não é carnívoro também sabe qual que é o cheiro de carne, cheiro de churrasco, né? É... Você não sente aquele cheiro? Por mais que você não tá ali do lado, aquela corrente de odor, aquela corrente do odor que tá saindo ali na churrascaria, ela vai soprar em você. E você vai sentir aquele cheiro. Então, aquela corrente de odor que tá ali daquele outro lado do lugar, do não sei o que, do não sei o que lá, ela vai se espalhar no ambiente, vai soprar o odor e você vai sentir aquele cheiro. Beleza? Fez sentido? Entenderam o que eu quis dizer? Ou seja, o seu cachorro, ele não precisa estar com o nariz em cima do, do xixi, do cocô, da planta pra ele sentir aquele cheiro. Ele não precisa. Ele não precisa. Vamos, vamos, vamos pensar e vamos descer ao nível do cachorro, né? Ao nível do cachorro. Não tô botando o cachorro no nível baixo, não, tá, gente? Só tô falando, só tô querendo dizer que o cachorro, ele é mais baixo que a gente. Se a gente tá numa altura, eu tenho 1,81m e 1 ou 2, alguma coisa do tipo. Se a gente, se eu tô nessa minha altura, eu sinto os odores que vêm nessa minha altura. Se eu baixo, então, ó, se eu abaixo, os odores eu vou sentir também, tá? E se esse odor baixar, eu vou sentir também. Agora, pensa no cachorro que tá ali a 20 centímetros do chão. Esse odor de cima vai demorar mais pra chegar embaixo e, obviamente, o odor de baixo vai vir mais rápido pra ele. Ele vai sentir mais esse cheiro. Então, ele não precisa estar com o nariz no chão pra ele sentir o cheiro do chão ou o cheiro de uma cadela que fez um xixi ali ou o cheiro de um, de um, de um, de um, de algo que pra ele seja interessante. Então, isso é uma parada muito da cabeça. Ah, o cachorro precisa ir ali, botar o nariz em cima do... Não, ele não precisa. Ele não precisa. Ele já sentiu o cheiro, ele sabe o cheiro que tá ali. Ele não precisa. E quando ele vai ali e coloca o nariz ali, ele tá dando uma pausa. Uma pausa. Aí a gente vai falar sobre sistemas do cérebro. O principal do cachorro, que é igual o nosso, o principal, né, vamos falar, ah, como assim? É a parte reptiliana, que é ou eu mato pra comer e economiza energia pra viver. Gente, se o cachorro vai se deslocar, né, o processo de deslocamento de um cachorro em ambiente natural, e aí a gente vai falar de novo de etologia, é porque ele precisa comer. O seu cachorro não tem essa. Você dá comida pra ele. Ele não precisa se deslocar pra comer. A comida chega até ele. Mais um dos erros gigantescos que a gente faz com os nossos cães. Tá? Mas o que eu quero trazer com essa informação pra vocês, esse deslocamento, o cachorro está indo em busca do alimento. E se bater um vento, opa, tem uma carne aqui, ele vai desviar e vai ali. E aí depois ele se mantém mais reservado, segurando as suas energias pra quando ele precisar sair pra caçar de novo. Então, o natural da gente é sermos preguiçosos pra que a gente mantenha a nossa energia pra quando for necessário a gente utilizar. O natural do cachorro também. Ser preguiçoso pra que ele mantenha a energia quando necessário ele tem energia pra ir buscar comida. A gente for pensar, um cachorro que vive em ambiente natural, ele não sabe quando ele vai comer de novo. Então, ele guarda o máximo de energia pra ele. Quando ele sai pra caçar, é porque ele já tá com fome. E aí ele precisa sim sair pra caçar. Tá? Então, Rafa, mas isso é um cachorro que vive em ambiente natural. Aonde vai ter isso? Cara, a gente vai ter isso ainda na África. A gente ainda tem pequenas, pequenos locais ou vamos chamar de colônias que tem alguns cães, né? Eu sei que tem uma em Campos do Jordão que são cães que vivem soltos ali em São Paulo, né? Campos do Jordão. Mas as outras a gente desconhece, né? Então, muitos dos estudos etológicos são de ambientes que talvez controlados que são feitos de estudos. Tá? tipo savana, essas coisas assim meio malucas assim, sabe? O que acontece ali. Então, o que a gente tem que fazer? Cara, sabendo de tudo isso, entendendo sobre tudo isso, se conectando com tudo isso, como que a gente pode trazer isso pro nosso mundo? Cara, eu preciso deixar realmente meu cachorro cheirar tudo? Não, você não precisa. Não precisa. maus tratos você não deixar o seu cachorro cheirar alguma coisa. Gente, entendam uma coisa. Algumas coisas a gente controla, outras coisas a gente não controla. Tenta, nesse exato momento que você está me assistindo, não sentir o cheiro de algo. Tipo, ó, a partir de agora eu não vou sentir o cheiro de mais nada. O cheiro de mais nada. E aí você vai pegar qualquer coisa que está aí na sua frente e vai botar no nariz. Você vai sentir o cheiro. É incontrolável isso. Assim como pro cachorro. É incontrolável. Ele não consegue não sentir o cheiro. Tipo, ah, o cachorro não sentiu o cheiro. Claro que ele sentiu. Quer enganar quem? Você não consegue enganar nem você? Quer enganar ele? Claro que ele sentiu. Tá? Então, aí eu falei sobre os maus tratos, né? A gente precisa começar a pensar muito nessa aba dos maus tratos e nesse ponto o que muita coisa faz muito sentido, sem dúvidas. Muita coisa faz muito sentido. E o adestramento mais old, vamos chamar assim, do adestramento old, mais antigo, sem embasamentos, né? Ele vai cair. Ele vai cair. Então, aquela galera do tranco, a galera do enforcador, a galera, né, que não usa o clicker, a galera, isso vai acabar. Cada vez mais, o adestramento vem sendo baseado em estudos, vem sendo baseado em aplicações em vários cães e os resultados dos estudos e vem sendo cada vez mais positivo. não adianta correr contra o barco, né? Não adianta você nadar contra a maré. Quem não se atualizar, quem não buscar estudos, quem não se manter ali informado dos artigos científicos de x cães que foram treinados assim e tiveram resultados assados e graças a isso a gente teve uma melhora no adestramento, quem não se manter atualizado vai cair, vai morrer, vai ficar pra baixo. Então, tudo que a gente vai buscar, a gente tem que entender o porquê daquilo, da onde veio aquilo. Então, o que o Rafa fala aqui pra vocês, não é o Rafa tirou da cabeça, inventou, não são crenças minhas, tá? Não são coisas tipo que nem, ah, eu acredito que isso... Não, não é eu acredito. Vocês viram eu falando? Cão Senso, livro do Cão Senso fala isso. Quem já leu o Cão Senso? Cão Senso aí. Então, é um livro que fala isso. Então, tudo é feito baseado em cima de alguma coisa. Todas as técnicas que é passado dentro do Manual do Cão Ideal é baseada no estudo X, baseada no estudo Y. Obviamente, se eu ficar falando sobre estudos aqui, cara, vai ficar eu e mais duas pessoas. Porque o estudo, ele acaba sendo chato, maçante, massacrante. Então, qual que é o diferencial, talvez, o grande diferencial? Eu vou lá, leio o estudo e eu trago sintetizado pra vocês com coisas do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, da nossa vida. Essa é a parada. Não preciso fazer vocês irem lá estudar. Eu que estudo, eu que me mato. E aí eu trago tudo isso sintetizado pra vocês aqui de uma forma que pra vocês absorverem é melhor e mais fácil. Assim como eu falei, deu negócio do odor. Eu podia simplesmente falar assim, gente, você não precisa deixar o seu cachorro sentir o cheiro porque ele sente o cheiro a todo momento. Passei uma informação. Correto? Porém, o que que eu fiz? Eu fiz você visualizar o odor, você visualizar a sua forma de sentir o cheiro, depois a gente visualizar a forma do cachorro sentir o cheiro pra você entender o que é necessário e o que não é necessário. tá? Então, ainda continuando aqui sobre o passeio, quando a gente vê um caso de passeio com um cachorro usando duas guias, uma guia por causa disso, outra guia por causa daquilo, cara, pode parar. Pode parar, tá tudo errado. Tá tudo errado. Quando você vê, né, eu mostro isso muito nos meus stories, né, um cachorro passeando, tracionando a guia, mas aquela pessoa tá ali, firme, rígida, e a guia tá esticada, o que que é tracionando? Se a sua guia, se você tá passeando com o seu cachorro e a sua guia não fica assim em nenhum momento, sua guia tá sempre assim, o seu cachorro tá te puxando, o seu cachorro te puxa. O seu cachorro não sabe passear. não sabe passear. Se a sua guia nunca fica assim, o seu cachorro não sabe passear. Você não ensinou ele a passear. Tá? Você não ensinou o seu cachorro a passear. Ó, essa aqui é uma guia da Cachorreiros, é uma guia running. Se alguém tiver interesse, me manda um direct depois que eu mando o link de desconto. Cachorreiros são um dos meus patrocinadores aqui. E como que você ensina o seu cachorro a passear? Dentro da sua casa. E depois você vai evoluindo e vai generalizando. Você vai generalizando pra rua, você vai generalizando pra sua garagem, você vai generalizando pras escadas do seu prédio e assim sucessivamente. Não botar a guia no cachorro e sair pra rua e achar que você vai conseguir ali ensinar o seu cachorro. Se o seu cachorro te puxa, porque ele não aprendeu que ele não deve puxar. E aí a gente tem uma outra parada que tem que fazer sentido pra vocês que é o seguinte. Quando a gente é ensinado a fazer alguma coisa, então a gente foi ali e a gente foi ensinado a fazer algo. Aquilo tem que trazer um reforço, uma recompensa, algo interessante pra gente. Senão, a gente para de fazer aquilo. A gente não continua fazendo aquilo. A gente vai buscar fazer outra coisa ou então a gente vai buscar fazer aquilo de uma outra forma. Tá? Pensem em você, vocês em milhões de coisas que vocês fazem durante o dia de vocês. Quando vocês pensam em mudar aquela forma como você está fazendo aquilo, que talvez é uma coisa que você tem que fazer todos os dias. Vamos supor que, cara, tem que entrar num ônibus e no horário das 20 horas é um horário lotado. O que você faz? Ou você se antecipa ou você se atrasa. 22, 20 e 21. Por quê? Pra você pegar aquilo mais vazio. Quando você pega o ônibus mais vazio, pra você é recompensador. Recompensador vai fazer com que você faça aquele comportamento que você tem aquele comportamento novamente. com o cachorro a gente vai trabalhar igualzinho. Mesma coisa. A gente vai fazer aquele comportamento ser recompensador pra aquele cachorro. Se aquele comportamento for recompensador pra aquele cachorro, naturalmente ele vai buscar tipo, isso foi bom pra mim, eu vou fazer de novo. Isso foi bom pra mim, eu vou fazer de novo. Isso foi bom pra mim, eu vou fazer de novo. Se aquilo não é recompensador pro seu cachorro, ele vai ficar buscando outras estratégias, outras formas de transformar aquilo que você tá propondo pra ele em algo recompensador. Então por isso que eu falo, se você não sabe fazer, você vai fazer errado. E fazendo errado, aquilo pode não ser recompensador pro seu cachorro. E aí por isso você não consegue ensinar. Puta, Rafa, não consigo ensinar meu cachorro. Lógico, puta, treino chato. Eu pego vários vídeos dos meus alunos que mandam no grupo do Facebook, treino, e eu falo, gente, que treino chato, você gostaria de ser seu cachorro nesse treino? Uma das uma das dinâmicas que eu faço pro meu grupo de elite é colocar então a gente pra quem não sabe, pra quem é novo aqui, eu tenho um grupo de elite. Nesse grupo a gente tem x alunos que eles são mentorados por mim, muitos deles são adestradores, né, outros são donos, doutores, pais, mãe de cachorro, veterinários também, também, e eu faço uma mentoria anual com eles e a gente tem um encontro presencial. E nesse encontro presencial eu faço eles serem treinadores e eles serem cachorros. E eles contam as experiências deles nesses momentos. Tipo, como é que foi fazer o treino com o seu treinador e você sendo cachorro? Foi legal? Como muitos, como muitos, como todos eles são os meus alunos, obviamente que eles sabem estimular, eles sabem brincar, eles sabem fazer um treino ser legal, um ensino, um ensino ser divertido. Então, vira uma brincadeira, vira uma palhaçada, é uma coisa muito legal, é uma das dinâmicas mais legais que a gente faz. E o treino fica divertido. Obviamente, eles estão prontos para um novo treino. Ele quer de novo aquele treino. Assim como o final de um treino com o seu cachorro tem que ser muito legal. Muito, muito legal. Por quê? A gente precisa preparar ele para o próximo. Quando você encerra um treino, se o seu cachorro não teve um momento extremamente gratificante e muito legal, ele não vai querer fazer o próximo. Assim como um passeio. Quando o seu passeio é chato, o seu cachorro não quer mais passear de novo. Ou então ele quer arrumar outro tipo de passeio. Ou então ele vai te puxar para você levar ele para outro lugar. Porque no outro lugar pode ser que seja mais interessante. Ou então ele vai te puxar porque ele sabe que você leva ele no parcão e aí no parcão é legal. O passear com você não é legal. Vocês estão vendo como é tudo uma parada do tipo do como foi levado aquilo para o cachorro. Como foi ensinado aquilo para o cachorro. Como que ele aprendeu aquilo. E se ele não aprendeu porra nenhuma não adianta você tentar cobrar alguma coisa do cachorro. Não aprendeu por nada caramba. Você não ensinou porra nenhuma para o seu cachorro. Você não tem coragem de ensinar o seu cachorro nem a passear. Tipo nem a passear você tem coragem de ensinar. E aí eu me pergunto para que tem o cachorro? Para que? Cara seu passeio é horrível você não sabe com o seu cachorro porque você não sabe passear o cachorro não sabe passear. E aí você fica tentando corrigir. Não. Junto. 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 Ó gente tem uma pessoa que passa aqui na frente da minha casa é desesperador eu tenho vontade de não sei o que fazer é desesperador o quanto o cachorro sofre. Desesperador. Desesperador. Fazendo o cachorro sentar e aí o cachorro pute de novo junto e o cachorro não sabe o que é junto não sabe quando tem que sentar o cachorro sabe nada. perdido e se fodendo ali. Se fodendo. A gente tem um grupo aqui no condomínio onde eu moro e no grupo todo mundo sabe quem eu sou. Eu posto lá a manual do que é o ideal a pessoa não faz a pessoa não entra. Que dó que eu tenho desse cachorro. Que dó. Que dó. Que dó. cachorro que não foi ensinado a nada está sendo cobrado a fazer algo que não foi ensinado para ele. Estão tentando corrigir algo que não foi ensinado. Gente aula de matemática pura agora 2 mais 2 escreve aí para mim rápido vai 2 mais 2 4 Beleza. A gente aprendeu isso. Agora se a gente não aprendeu que 2 mais 2 é 4 e você escreve eu pergunto para você 2 mais 2 você coloca 16 Como é que eu vou te corrigir uma coisa que você não aprendeu? Você não aprendeu que 2 mais 2 é 4. Como é que eu vou corrigir uma coisa que você não aprendeu? Por isso a professora na escola ela passa a matéria você aprende a matéria ela manda você estudar você estuda e só depois ela te passa a prova. Só depois ela te passa a prova. Entendeu? Não adianta para você do nada sentar ali e falar ah comigo você não aprendeu a parada você quer corrigir o que? Como é que eu corrijo meu cachorro? Ensina ele primeiro. Ensinou? Ensinei. Seu cachorro aprendeu? Aprendeu. Agora vamos evoluir. Vamos evoluir devagarinho. Amigo faz o seguinte manda o seu e-mail agora que eu vou fazer ao vivo aqui eu vou ver quanto você assistiu qual curso que você assistiu aonde você está e eu vou tentar te ajudar aqui o máximo possível eu não entendi assinei o Dog Lion o nome do meu programa de aulas não é Dog Lion mas manda o seu e-mail na live aqui para a gente resolver o seu problema não tem problema nenhum tá? É até muito bom quando isso acontece pode trazer aqui porque a gente pode encontrar algumas falhas no meu sistema então por favor Guga T Faria manda o seu e-mail aí que eu vou acessar o seu login aqui agora para a gente ver aonde você está quanto você assistiu o que você assistiu desde quando você está aqui se você está no grupo do Facebook se você não está tá bom? beleza? enquanto isso a gente continua aqui na nossa live até o Guga mandar o acesso dele aí então gente entendeu o que eu estou passando para vocês a gente precisa ensinar o nosso cachorro para que ele aprenda o que deve ser feito e ele entenda o que tem que ser feito entendido o que ele tem que ser feito a gente vai expor ele ali a novos a novas experiências a novas atividades e aí eu falei para vocês o passeio se o passeio de vocês isso aqui é muito importante falar se o passeio de vocês começa mal o começo do passeio foi mal foi ruim putz comecei o passeio ruim qual é a probabilidade do meio e do final ser bom? probabilidade a gente está falando de probabilidade pode acontecer? claro que pode pode melhorar no meio do passeio melhor mas a probabilidade é muito baixa agora comecei um passeio bem meu cachorro saiu de casa bem saiu tranquilo não saiu me puxando saiu ok já está acostumado já sabe o horário que é o passeio qual a probabilidade do passeio ser bom? qual é a probabilidade do passeio ser bom? é muito maior porque ele sabe como faz Guga você não mandou o seu e-mail amigo por favor eu preciso te encontrar aqui no meu sistema tá bom? então essa é a grande diferença e respondendo a sua pergunta não existe passeio bom passeio ruim existe passeio bom pra mim e passeio ruim pra mim passeio bom passeio ruim é igual adestramento é subjetivo cada um tem o seu tem o que é bom pra você e o que é bom pra mim vamos supor a pessoa mora numa casa e ela quer que o cachorro dela lata na frente do portão porque ela mora numa casa então latido excessivo pra ela não é um problema entende como é subjetivo? subjetivo total adestramento é subjetivo e nem sempre o que é bom pra mim é bom pra você não só do passeio o que é bom pra mim tem gente que gosta do passeio junto colado né eu não gosto pra mim não é não é legal passeio junto colado não é nem um pouco legal passeio tem que ser não me puxa se você não me puxar tá tudo bem agora passeio junto colado até porque eu não acredito que uma pessoa consiga fazer um passeio junto colado a quantidade de 6km 8km 5km 3km o junto colado ele é utilizado pra prova é uma prova de 300 400 500 metros muito mais que isso pra uma pessoa comum que não é um treinador de cachorro ele não vai andar ali 2 3km que é o normal que uma pessoa caminha com cachorro uma volta no quarteirão a gente vai ter 3km mais ou menos vamos falar que é isso e uma volta no quarteirão às vezes é pouco pra um passeio de cachorro tá bom então uma volta no quarteirão é muito pouco às vezes pra um passeio e aí você não consegue ficar ali igual eu passeio com as cães 5km por dia junto colado difícil hein muito difícil num junto grudado grudado aquele junto bonito de prova de hipo de bh de sei lá o que não então pra mim pra mim um passeio bom é um passeio que o cachorro não me puxa cara quantas vezes eu não ponho o meu o meu filho pra levar a guia do meu cachorro da minha cachorra o meu filho tem um ano e seis meses um ano e seis meses um ano e seis meses levando uma cachorra de 30kg pra passear sem puxar pra mim isso é um passeio bom tá quando a gente fala sobre passeio Guga se você estiver na live meu amigo por favor eu preciso do seu e-mail cara tá bom manda pra mim o seu e-mail porque eu quero encontrar você aqui na plataforma pra ver se você é aluno realmente e aonde que tá o que aconteceu o que não aconteceu tá bom até porque a gente tá chegando nos finalmentes aqui da do nosso bate-papo de hoje que a gente falou sobre é sobre cães que puxam né ou na verdade sobre passeio tá pode mandar aqui no aberto cara porque eu vou resolver essa parada no aberto você me expôs no aberto então a gente vai resolver o negócio aqui no aberto tá bom por favor pode mandar aqui no aberto ninguém vai fazer nada não tá vendo o Luiz falou aqui meus 5 km abertos diários eu não ligo pra ficar colado apenas não quero que ele me puxe é a mesma cabeça que a minha cara não me puxar é essencial exatamente assim eu penso do mesmo jeito vamos lá ah Guga cara o seguinte te achei aqui você entrou e você assistiu nem um por cento dos você ah entendi cara sabe o que aconteceu com você Guga vou te explicar exatamente o que aconteceu com você amigo o que aconteceu foi o seguinte dentro do manual do cão ideal quando você entra quando você entra dentro do manual do cão ideal a gente entrega muito mais do que tem numa página de vendas e muito mais do que eu falo tá então o conteúdo que foi entregue pra você ele é um conteúdo muito maior do que o que você comprou quando você entra ali na página de vendas na nossa página de vendas tem ali você vai receber isso isso e quando o conteúdo é entregue pra você você recebe muito mais que são coisas que eu não prometi e eu te dei tá então aonde você se perdeu foi no seguinte você recebeu um dois três quatro três cursos na verdade manual do cão ideal ignição e evento de transformação tá os ebooks antes você baixou eles aqui cem por cento dos ebooks tá bom que são os ebooks os quais é a minha prateleira de ebooks que eu abro pra pra quem quer ter acesso a minha prateleira de ebooks então você vai ter ali o consenso que eu falei nessa live você vai ter ali outros livros que são fantásticos é é calma em signos entre outras coisas tá beleza entendido o que você tá assistindo meu amigo você tá assistindo o ignição o ignição ele é um conteúdo aonde acontece nas lives com os alunos de perguntas e respostas e ele entra como um conteúdo complementar um conteúdo complementar então o ignição ele não tem passo a passo por isso que você tá confuso tá perdido porque o ignição são compilados né o que é o compilado a pessoa entrou ali aí ela tem 40 aulas de xixi 40 sei lá 40 modo de dizer 40 30 20 12 aulas de xixi que sou eu respondendo os alunos que vieram com dúvidas do xixi mas ele não tem o passo a passo o passo a passo tá dentro do curso do manual do cão ideal que é o curso que você não assistiu nem 1% você assistiu ignição e não assistiu o manual do cão ideal tá e olha como foi bom você trazer aqui pra gente porque isso pode estar acontecendo com outras pessoas então o que eu preciso fazer ajustar aqui com o comece por aqui continue por aqui tá e o evento de transformação que você também adquiriu e ganhou né a gente precisa entender aqui ele é um evento que ele acontece anualmente com esse ano de 2022 vai acontecer dia 11 não mentira dia 6 do 11 tá é o quarto ano do evento de transformação transformação né onde eu trago experts falando sobre assuntos diversos tipos de assuntos esse ano tivemos doutor Mauro tá etc tal tá então você tem três conteúdos você começa pelo manual do Cão Ideal que é onde vai te dar o passo a passo quando necessário e se necessário você vai pro ignição e quando você quiser evoluir cada vez mais tipo putz beleza zerei o manual do Cão Ideal todos zero problemas no ignição você vai pro evento de transformação caso você queira que você recebeu ali tá a outra indicação que eu faço deixa eu ver se eu te acho aqui no 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 grupo do Facebook tá mas cara é é eu não te achei no grupo do Facebook depois entra no grupo do Facebook lá você recebeu um e-mail me manda um direct que eu te respondo com o grupo do Facebook você recebeu um e-mail e no e-mail tem o link pra entrar pro grupo do Facebook o que você faz qual que é o seu problema ali com o seu cachorro você assistiu tal põe em prática filma põe no grupo do Facebook que é ali onde eu consigo ver o que você tá fazendo como você tá fazendo ajusta isso melhor aquilo faz assim assim aquilo outro é muito obrigado por você falar isso na live tá eu posso ter tirado dúvidas de diversas pessoas que talvez não entraram porque não não imaginavam como é aqui por dentro tá e também muito obrigado por você trazer isso pelo seguinte é a gente é uma comunicação básica e simples que a gente só precisa ajustar tá talvez isso no nosso primeiro e-mail eu vou até já mandar aqui pra equipe no nosso primeiro e-mail fazendo a indicação de por onde a pessoa tem que começar e o que que são os outros conteúdos que estão ali disponíveis e que estão ali disponibilizados pra pessoa muito obrigado tá bom tamo junto e cara precisou de mim eu tô sabe onde me achar na plataforma no grupo ah e você também não tá no grupo nos stories de melhores amigos tá então me manda um direct também aí pra eu te adicionar nos stories de melhores amigos beleza gente aqui é tamo junto aqui é igual o Faustão velho é é ao vivo a gente resolve a parada na hora né e geralmente cara quando isso acontece quando alguém manda mensagem assim que vem e fala no meio de uma live ah sei o que sei o que lá é às vezes alguém que não comprou que não tá dentro tá e aí tá entrou pra tumultuar mesmo a parada então eu já ó a gente tava falando sobre isso na live né sobre o que é bom e o que é ruim então eu já reajo de uma forma que tipo porra tá querendo tumultuar tá querendo causar e não foi o seu caso tá bom então peço desculpas aqui publicamente pelo que eu falei né porque me incomodou porque eu já passei por outras experiências como essa e eram casos tipo assim tipo o cara veio esplanar na live zoar a live mesmo e ficou causando e foi o que eu achei que era o seu caso por não saber que você tá aqui no grupo por não ter você nos stories de melhores amigos por você não tá tão ativo tá mas geralmente eu sei quase todo mundo aqui que tá no manual do Cão Ideal beleza gente então cara foi foi até muito bom né isso daqui que aconteceu porque a gente vendeu o manual do Cão Ideal aqui pras pessoas que tão assistindo pra quem ainda não sabe o manual do Cão Ideal é um programa de aulas com passo a passo detalhado que você tem acompanhamento durante um ano pra assistir ver rever quantas vezes você quiser você só precisa ter internet tá e aplicar a metodologia do Rafa do manual do Cão Ideal com mais de 3 mil alunos aí com resultados extraordinários se você quiser saber um pouco mais sobre isso ou você me manda um direct ou então você vai lá na minha bio na minha bio tem um linkzinho lá você clica no link você vai ser direcionado vai cair dentro do manual do Cão Ideal ou dos meus outros programas de aulas que a gente tem aqui beleza então muito obrigado valeu Guga tamo junto desculpa alguma coisa e a gente se vê se ouve e se fala na semana que vem gente eu vou ah eu vou pedir uma ajuda aqui pra vocês pra próxima semana eu quero fazer um convite na quinta-feira pra gente se vocês conhecerem alguém e quiserem indicar me mandem aí no no direct alguém que entenda muito tá sobre sobre o luto luto canino pra gente falar um pouquinho sobre isso porque a gente tá vivendo isso aqui na pele né mas a cachorra que vivia com a cachorra da minha sogra tá vivendo isso ali na pele e a gente quer entender um pouco mais sobre isso então não é uma coisa que eu domino não é uma coisa que eu sei alguma coisinha mas não é algo que eu domino então eu queria trazer alguém caso vocês conheçam alguém aí que seja uma uma pessoa como é que eu posso falar íntegra que estuda sobre isso que sabe real sobre isso eu fico aqui total disponível pra gente fazer uma live aí na próxima quinta-feira às 21 horas tamo junto gente muito obrigado se você me assistiu aqui até agora agora eu falo com a galera que não está no ao vivo tá deixa um comentário pra mim nesse post qual foi a maior sacada que você tirou desse conteúdo se ele valeu a pena pra você ficar aqui comigo até agora valeu tamo junto e até a próxima seja muito bem-vindo aos novos alunos do Manual do Cão Ideal sejam todos muito bem-vindos e a gente se vê se ouve o que se fala aí valeu até quinta ah aviso breve eu estou diminuindo a intensidade de presença no Instagram no Instagram não desculpa nos stories tá vocês vão começar a sentir isso aí beijo valeu fui bem-vindo tchau 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 tchau